Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vim trazer esse lindo tapetão, ó, todo concluído. Eu amei fazer essa belezura aqui, ó, que fofo que ficou. A medida dele é um metro e sessenta de diâmetro. Vou falar a quantidade de poás que eu fiz e em todas as cores, né? No azul, foram dezenove. Dezenove rodalinhas, ó. No verde, dezoito. E no cinza, dezoito também. Ao total, cinquenta e quatro poás. Para, Gabriela. O material aqui, o barbante, foi o fio número oito, agulha número quatro. E a quantidade, um cone de um quilo e oitocentos, um cone e meio de fio. Do barbante número oito, natural. Certinho? Então, olha só. Aí, como eu falei pra vocês, eu colei cada pecinha dessa, ó. Foram coladas, tá? A minha assistente, a Gabriele. A minha filha ali, a Gabriele Alana. Cola cada uma. Eu só fiz a marcação, né? E aí, ó. Marquei todinha aqui, ó. A distância de um, de outro. E aí, fiz aí a... Ó, toda no padrãozinho aí. E ela vai lá e passa a cola depois eu costuro. Certinho? Aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu costuro cada pecinha dessa. Porque sua cola, gente, não vai adiantar. Não existe cola na face da terra que vai segurar esse negócio aqui quando colocar na máquina pra lavar. Tá? Então, eu colo só pra fixar. Depois eu costuro. Que fica um trabalho bem firme. E a cliente não vai se dar satinagem. Certinho é mais trabalhoso, mas vale a pena. Ok? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês como que faz a costura. Vou mostrar pra vocês a forma como eu costuro aqui, ó. Os poás. Ou as rodelinhas. Certo? Ó, eu não deixo ultrapassar aqui pra trás. Tá? A gente... É... Pinga uma colinha aqui. E depois, costura, ó. Por completo, tá? Então, vamos lá. Aquele fiozinho que eu deixei passando, os 30 ou 40 centímetros. Vou... Com a minha agulha de tapeceiro. Ó. Vou pegar aqui, ó. Em uma alcinha. E venho aqui. Atrás. Ó. Venho atrás. Puxo, bem puxadinho. Novamente, vou lá só na alcinha de cima, tá? Eu não posso ultrapassar aqui pra trás. Senão, fica um acabamentinho meio chucro, tá? Não pode deixar passar. Ó. Aí, eu pego na alcinha aqui de trás. E, ó. Vou prendendo. Vou costurando. Novamente. Ó. Pego em uma alcinha. Puxo. E... Ó. Pego aqui. Na parte... Da... 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 Da rodela. Ó. Vou lá. E... Prendo aqui por trás, ó. Ó. Opa. Ó como é que tá ficando. Bem fixo. Vamos rodando ele aqui. Vamos continuar, ó. Pego aqui. Vamos pegar aqui agora. É uma costura, tá? O segredo é não ultrapassar lá pro outro lado. Pro avesso do tapete. Ó. Não tem erro. Então, eu fiz isso em todo... Deu 54 rodelinhas. E eu costurei todas. Pra não correr o risco de soltar quando a cliente lavar. É só a cola, gente. Eu não confio. Nunca confiei só na cola. Ó. E vamos indo. Como a gente já prendeu ele por completo. Ó como é que fica. Bem firme. Agora a gente vai, ó. Pegar a nossa agulhinha. E trapassar ele por aqui. Ó. Vamos. Tá? Finalizando. Fazendo um acabamentinho. Ó. Vamos novamente. Colocar ele aqui. Ó. E puxa. Aqui ele fica bem apertadinho. Porque no centrinho aqui tem cola. Aí fica bem apertado. Pra puxar. Ó. Puxou. Tá? Não precisa puxar muito. Senão ele vai amassar aqui. As laterais. Vamos colocar novamente. Ó. Vamos colocar por baixo. E com todo cuidado. Pra não ultrapassar aqui. A parte do fundo. Certo? Depois eu mostro pra vocês como é que ficou ele completo. Todo prontinho. Ó. Novamente. E vamos passando. Vocês podem tá passando quantas voltinhas quiserem. Tá? Não tem problema. Importante que ele fique bem firme. Pronto. Vou passar só mais essa voltinha. Ó. Atrapassei. Puxei. E agora eu vou cortar meu fio. Pegar aqui minha tesoura. Ó. Corta o fio bem rente. E é isso. Ó. Olha como é que fica. Certinho. Primeiro eu passei uma colinha pra firmar. Pra não sair do lugar. Depois costura. Todas elas. Certinho. Este é o vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa deixem nos comentários aí. Fiquem todos com Deus. Deixe seu like. Compartilhe. E se inscreva no nosso canal. Beijos. Beijos.